Estou pronto! Vai na revista! É um dos ancestrais! Como a gente mata uma coisa de pedra? Encontre o ponto fraco! Ali! Encontre o inimigo atacando! Eu fiz puro! Cuidado! Estou pronto! Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de lá! Volta a ponto! Dá mais dois! Filimigo atacando! Ah, não! Não! Eu me saí bem?